Para o outro lado, como vão ser para encontrar os caminhos? Por isso que disse que vão todas para o vale das amarguradas. E dos amargurados também. Não é verdade? É. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com Dona Maria Padilha das Almas. Ela vai conversar um pouquinho, vamos fazer algumas perguntas a ela. Não tem superchat hoje. As perguntas serão feitas diretamente do chat. Então, podem colocar o nome completo, data de nascimento e a pergunta objetiva que nós passaremos a ela para responder. Obrigada a todos. Tenhamos uma ótima live. Eu pensei que você fosse dizer, tenhamos todos uma boa gira. Eu disse, não é gira. É, eu pensei. Ainda não é gira. Bom, quero agradecer a todos pela oportunidade desta conversa. Dizer que a minha menina me disse que agora nós vamos vir mais vezes para conversar com as pessoas que estão ainda à distância. Então, eu quero agradecer. E a primeira coisa que digo é que existe uma diferença, porque muitas pessoas me confundem com Maria Padilha. me chamo durante o meu trabalho aqui na Terra, Maria Padilha das Almas. Então, o meu reino de força e atuação é na linha das almas. Então, o que faço, diferente de Maria Padilha, vou explicar para vocês entenderem antes de começarmos a conversar. Estou falando um português correto hoje. No reino das almas, atuo recolhendo os recém-desencarnados, aqueles que acabam de desencarnar. Sejam crianças, bebês, adolescentes, jovens, idosos, tanto homens quanto mulheres. Não faço recolhimento de pessoas que desencarnaram na santa paz de Deus. Aquelas pessoas que desencarnam de forma natural, não é a minha linha de atuação. Trabalho recolhendo almas que não aceitam a sua transição deste mundo para outro mundo. Então, pessoas que sofreram algum tipo de acidentes em terra ou até mesmo pessoas que atentaram contra a própria vida, pessoas que tiveram a sua vida também ceifada e pessoas que também desencarnaram por doenças severas. Pessoas, mulheres principalmente, vítimas de agressão e algum tipo de violência. Crianças também. Ainda dentro do meu reino, atuo também, mas já para o lado negativo, não para o lado acolhedor, porque eu trabalho nas duas linhagens. Depois explico o que é linhagens. Atuo também na passagem, na severidade de pessoas que também cometeram algum tipo de atrocidade na terra e desencarnam. Então, também trabalho com a cobrança logo após o desencarne, assim como todas as moças que trabalham comigo. Por que trabalho? Por que faço magia dentro desta área de amor, de encantamentos? Porque muitas vezes existe algum espírito negativo de cobrança, algum espírito que está obsediando a pessoa em terra, o homem ou a mulher, e esse espírito precisa ser encaminhado. Então, encaminhamos esse espírito para que logo em seguida seja feito o alinhamento da vida sentimental, o alinhamento da vida financeira, o alinhamento da vida emocional. Hoje, a maioria das pessoas que possuem algum tipo de transtorno emocional está muito ligada com as questões espirituais. E também a sentimental. Porque existem algo... Me dá esse coisinho aí que já está sujo? Pode colocar aqui, por favor, agradecida. Algumas pessoas possuem a vida, tanto sentimental, quanto financeira, quanto emocional, totalmente obsediada por espíritos de baixa vibração, ou como vocês chamam aqui em terra, de espíritos trevosos. Então, muitas vezes, a vida de uma pessoa não está caminhando, não está evoluindo, pelo simples fato e pelo simples motivo de que pode existir impensílios espirituais na vida desta pessoa. Bem como também existem vícios, existem certos tipos de comportamento que faz com que as pessoas tenham um comportamento específico negativo na vida sentimental. Então, a minha linha de trabalho é essa. O que me difere de Maria Padilha, que já não trabalha no recolhimento. E existem estágios dos recolhimentos. Existe aquele que trabalha na Calunga, existe aquele que trabalha no cemitério, existe aquele que trabalha no cruzeiro, e existe a minha egrégora que trabalha com a alma após todo esse caminhar. Porque, durante todo esse caminhar, ela ainda continua perdida. Então, quando ela já não sabe mais o que fazer e encontra-se perdido ou perdida, é aí que eu atuo e começo a trabalhar. Alguma pergunta? Muitas perguntas. Só que o pessoal está mandando tão rápido que não dá muita pausa. É referente ao que a senhora está falando ou não? Eles estão fazendo perguntas para saber deles. E estão prestando atenção no que eu estou falando ou eu estou falando sozinha? Por que que digo isso? Porque muitas vezes, como eu estava dizendo anteriormente, se você não compreende que, muitas vezes, a tua vida está caminhando sempre para o lado negativo e você não está conseguindo sair do lugar, significa que pode existir, sim, algum tipo de interferência espiritual. É, tem pessoas que estão falando que estão prestando atenção no que a senhora está falando. Sim, agradeço. É porque existem pessoas que não prestem, não prestam atenção. Então, até mesmo por isso que falo, né? Por quê? Não é fácil estarmos em terra. Algumas pessoas acreditam que, para se estar em terra, é muito simples. Chamei o guia, o guia chegou e o guia desceu. Existe uma troca de energia muito grande para que eu possa estar aqui, tanto conversando com vocês, quanto logo em seguida que vou fazer o meu trabalho. Tem pessoas agradecendo pelo conhecimento que a senhora está passando. Muita gente não sabia da história. É porque existem diferenças. Cada moça trabalha com uma diferente, com uma linhagem diferente, com um trabalho diferente. Quando me chamam para fazer algum tipo de trabalho, como este que vou fazer logo em seguida, aqui que vocês me disseram, é porque existe uma carga espiritual onde eu devo trabalhar antes, até mesmo, de outras egrégoras trabalharem e realizarem o trabalho. Mas eu estou à disposição para perguntas. Vamos ver a minha pergunta. Tem uma moça perguntando do cruzeiro. Acho que ela quer saber o que significa. O cruzeiro é o primeiro lugar onde as almas se encontram e onde vão pedir socorro e buscar luz. Então, são as almas sofridas. Por isso, as pessoas acendem muitas velas no cruzeiro das almas. Para que a alma, o espírito, que está ali precisando de ajuda, buscando uma luz, buscando um caminho, ou até mesmo buscando uma oração confiante e positiva, acabam recebendo o acalanto que precisam. Então, o cruzeiro das almas também é um local onde muitas pessoas acabam procurando coisas negativas, acendendo velas, procurando espíritos negativos. E lhe digo uma coisa, em todos os campos de força existem espíritos positivos, quanto espíritos negativos. Tudo vai depender da energia e vibração da pessoa que está ali fazendo o seu pedido. Se você já chega com o seu coração espinhoso, cheio de espinhos, é certo que um espírito pode, um espírito de evolução e de luz pode até acompanhar você para até não deixar que um ataque pior possa acontecer, mas com certeza quem vai se conectar com a sua vibração é um espírito que está vibrando o mesmo sentimento que você. E em casa, como que as pessoas podem pedir a ajuda da senhora? Fazer uma oferenda? O que elas podem fazer? Só bater palmas? Não recomendo fazer oferendas. Pode acender vela, pode acender vela de qualquer cor, não tem ali a vela específica, não precisa ser vermelha e preta, porque a vela vermelha e preta ela tem um fundamento, o vermelho da vitalidade, o vermelho do espiritual, o preto do descarrego, o preto até mesmo do trabalho mais denso, então dentro de casa ela pode acender uma vela tradicional como ela sempre acende e em pensamento pode me chamar, muitas vezes dependendo da fé da pessoa, não é preciso nem a vela, nenhum elemento, apenas a chamada mesmo pelo meu nome. Tem uma pergunta aqui, dona Maria Padilha da Calunga, trabalha na mesma egrégora que a sua ou não? Calungas são egrégoras diferentes, Calungas já são outras dimensões, são espíritos mais densos que ainda trabalham em terra, veja, eu atuo no cemitério no geral, mas o meu trabalho não é dentro das forças do cemitério, é dentro dos conhecimentos das almas, então eu atuo em qualquer campo de força, eu posso atuar nas encruzilhadas, eu posso atuar nos cemitérios, eu também posso atuar no reino dos minerais, posso atuar no reino das águas, no reino das matas, em todos os reinos, desde que tenha uma alma necessitando de recolhimento. E a senhora trabalha com o tranca-rua das almas? Nós trabalhamos com todas as egrégoras das almas, particularmente ele trabalha com outro tipo de energia, que são os domínios próprios dos tranca-ruas. Uma pombagira não precisa de trabalhar com uma figura masculina, isso são coisas que se criaram durante todos esses tempos, de que pombagira tem parceiro masculino, que trabalham juntos, não é bem por aí, pombagira trabalha sozinha se assim ela desejar, não necessariamente eu vou ter um parceiro que trabalha comigo dentro dos meus domínios. Quando um trabalho ele precisa de outras forças, chamamos outras entidades como Exu, como Preto Velho, como também Caboclo, todos nós trabalhamos juntos, quem separa as entidades é aqui na Terra, porque cada um respeita os domínios de cada um. Muito bom. Estão perguntando se a senhora trabalha com divindades antigas, tipo Hecate, deusas negras? Não. Divindade é divindade, precisa separar as forças, precisa separar tudo aquilo que está ligado a deusas, está ligado a deusa, ao culto da deusa, aquilo que está ligado ao culto de pombagira, não é porque é feminino que se mistura tudo. Pode ter uma magia que se trabalha dentro de uma força, mas não se pode misturar, porque imagina a quantidade, vira uma salada mista, se você começa a colocar a pombagira dentro dos conhecimentos de um orixá, dentro de um conhecimento de uma deusa, dentro do conhecimento de um demônio, e as pessoas ficam agregando pombagira a tudo, pombagira, pombagira, tem a sua própria egrégora. Entende? A Tainara Paz agradece a senhora que a senhora já consolou muito ela nos momentos de desespero. Sempre que precisar, só me chamar, estaria à disposição. E eu perdi quem falou, mas disse que a senhora é muito objetiva, gosta muito das suas respostas. Ah, sou mesmo, porque não adianta ficar tocando piorra em volta da pessoa, a pessoa tem que ouvir, tem que ouvir, não posso fazer nada, não é verdade? Luluzinha está perguntando por que as pessoas têm medo de você? Porque as pessoas têm medo de mim por ignorância, por falta de conhecimento, porque mal sabe que muitas vezes pode-se ter um espírito da família que se transformou em uma pombagira. Existem pastoras que se transformaram em pombagira, existem freiras que se transformaram em pombagiras, existem monjas que se transformaram em pombagiras, donas de casa, de todas as classes sociais, o que que é uma pombagira? É uma egrégora, uma egrégora de trabalho, não é? Quando nós falamos de pombagira, algumas pessoas perguntam, mas de onde vem esse nome? Aí nos ligam ao panteão africano, aqui, principalmente aqui, no país de vocês, só que a nossa egrégora, ela não está subordinada a nada, porque nós somos ancestralidade, é culto dos mortos, é como se você, se você, por exemplo, quiser chamar a tua figura paterna para te ajudar a resolver alguma coisa na sua vida, você vai chamar, e dependendo da evolução dele, ele pode ajudar você ou não, é simples, as pessoas que nos colocaram na terra como demônios, porque trabalhamos nas duas faces, na face positiva e na face negativa, assim como o ser humano na terra, o ser humano na terra também trabalha, também tem os seus sentimentos de luz, e também tem os seus sentimentos horripilantes, vai me dizer que todos são anjinhos, não são, não, não são, que você não tem desejos, que se você contar para alguém, a pessoa não vai ficar de olhos arregalados por algum tempo, me poupa, me poupe, e tem uma, as pessoas também estão, muita gente perguntando sobre vida financeira, um conselho que a senhora pode dar para fazer em casa ou alguma coisa, de como pedir, sim, a maioria das questões financeiras que o ser humano passa em terra está muito ligado com aquilo que se aprende sobre a própria moeda. Quando a pessoa pensa, eu preciso apenas do básico para viver, é apenas o básico para viver que chega até você, é muito comum isso, quem fala muito sobre isso também é até a dona Sete, que ela chega e diz, às vezes você pede o que? Uma casinha, às vezes você pede um carrinho, às vezes você pede um dinheirinho, tudo no diminutivo. Quando você faz, você diminui aquilo que você é capaz de conquistar. a maioria das pessoas que possuem problemas financeiros tem uma cabeça extremamente confusa, adornada por pensamentos de outras pessoas, bem como também adornada pelos próprios familiares. Outras pessoas possuem medo de ter dinheiro, ter que doar alguma coisa para alguém, ter que fazer algo para alguém, outras pessoas também têm dinheiro porque acham que as pessoas vão julgar se ela tiver dinheiro. Então, a palavra dinheiro é muito cobiçada, é muito desejada, entretanto, ela é muito envolta em medo e em questão de merecimento. Sempre falo, se você quer ter dinheiro, faça acordos, como vocês falaram, promessas. tem gente perguntando, como fazerem os acordos? Existe uma ilusão de que espiritualidade trabalha pelo vento. Espiritualidade principalmente de esta egrégora que trabalhamos, pombagiras, exus, crianças, ciganos, pretos velhos, por que não dizer caboclo? Por que você acha que um caboclo não merece ganhar um presente? Por que que você acha que um preto velho não merece ganhar um presente? por que que você acha que uma preta velha não merece ter um lindo brinco, um lindo colar, um lindo anel? Por que ela é uma idosa? Vem nesse arquétipo de idoso? Você está diminuindo a figura da mulher a figura da idosa para não entrar em outros requisitos também que você está diminuindo. Quando você chama um espírito se esse espírito não se alimenta de algo que você oferece para ele ele está se alimentando de você ou está se alimentando por fora e trabalhando com você de todo jeito você está lidando com o espírito que está recebendo alguma coisa. Por que uma cabocla não pode ganhar um cheiro? Não pode ganhar um acessório bonito? Por que elas não podem ser adornadas também? São mulheres vaidosas também. A sua mãe trabalha? Ela gosta de acessórios? De perfume? De maquiagem? A sua mãe gosta também? E ela trabalha? Também não. Dona de casa e gosta de se arrumar? E as mulheres também devem fazer isso? E digo mais tanto homens quanto mulheres poderiam se arrumar e isso é para a autoestima de vocês poderiam se arrumar para ficar em casa consigo mesmo ou com você mesma quantas pessoas não possuem acessórios roupas bonitas brincos bonitos perfumes muito caros e diz que só vai usar quando for um momento especial todos os dias na sua vida são momentos especiais porque afinal de contas você está vivo é porque vocês guardam tudo para um momento especial e eu te digo uma coisa o seu momento especial é agora afinal de contas você nunca sabe a hora que o sino toca para te chamar como dia 7 o trenzinho dele passa então podemos algumas perguntas então vamos lá vocês querem beber? sim ficam todas aqui com a garganta seca só esperando eu oferecer uma bebida Kelly Cristina Rocha Manterran 25 do 187 salva família das almas pode falar sobre a minha vida amorosa a senhora coloca ou não? vocês colocam e eu cruzo bom criança muita perda de tempo muita perda de tempo sofrimento por quem nada te agrega você desmerece a sua própria capacidade você desmerece o teu próprio poder você desmerece a tua própria imagem e se você desmerece você e desmerece a sua própria imagem me diz quem vai merecer quem vai fazer por merecer então quando você começar a analisar os teus merecimentos vai começar a ter relacionamento melhor e também a se sentir melhor então é isso que eu tenho para te dizer como que as pessoas sabem quem é a pombagira delas elas podem pedir um sonho ou elas têm que ir até em uma casa espiritual um tereiro primeira coisa por que quer saber se você quer saber a sua pombagira apenas para falar que tem uma pombagira se você quer saber o nome da sua pombagira para não cultuá-la de forma certa correta e de tempos em tempos não saiba por que digo isso porque cada momento de sua vida se você não é um aparelho de trabalho você terá uma pombagira vigente do seu lado então se você hoje deseja amor quem vai se ligar com você a egrégora das rosas rosa vermelha rosa negra marias padilhas meninas se você quer paixão se você quer volúpia se você quer conquista se você quer magnetismo e chamar atenção você vai trabalhar com maria padilha cabaré encruzilhadas também 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 das rosas se você quer limpeza você vai trabalhar com a egrégora das almas menina se você e existem várias pombagiras pombagira síria aí aí uma pombagira chega e não dá o nome ou de maria padilha ou de maria mulambo ou de maria quiteria ou de rosa vermelha ou de sete saias acha que não é pombagira mas existem muitas pombagiras que trabalham em vários reinos ou trabalha individualmente quando precisa ter ajuda e suporte pede ajuda e suporte para outros reinos então existem muitas pombagiras que muitas vezes não estão dentro da egrégora então se você não vai cultuar a sua moça você pode ter uma moça em cada fase da sua vida como você vai chegar mais no final da sua vida quem pode estar trabalhando com você é uma pombagira de passagem bem como um eixo de passagem agora se você quer cultuar a sua moça aí você pode aprender a fazer isso sentir porque ninguém exceto se adentra na tua alma vai dizer quem é a sua moça e aí você vai aprender a sentir essa energia porque às vezes você vai dizer eu trabalho com padilha das almas mas você não vai se conectar com essa egrégora de padilha das almas você pode chamar uma moça sempre que você precisa 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 de volúpia vai sair a noite gosta de sair a noite precisa de um namorado uma namorada precisa ser uma mulher e um homem mais poderoso mais impactante vai trabalhar com qual egrégora Maria Padilha cabaré menina tudo depende do desejo e do sentimento de cada um pode trabalhar também com padilha das almas pode não tem importância nenhuma desde que você se conecte sinta a presença e também deixa a pomba gira trabalhar porque tem gente que quer trabalhar com pomba gira mas tem medo chama 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 a presença quando sente a presença fica com medo e sai correndo não pode sentir um tum 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 no coração que sai correndo não pode sentir um calor não pode sentir uma tontura que já fica desesperada não pode sentir um tremorzinho então tudo é uma questão de desejo o que você deseja existem as moças específicas para cada desejo e vou dizer mais uma coisa se você está conectada com uma moça você promete algo pra ela ela cumpre aquele papel na sua vida e você paga o que você prometeu você não precisa ficar grudada a ela uma vida inteira ela está aqui para te ajudar você fez um acordo com ela fez pague o teu acordo disse que vai oferecer uma vela ofereça uma vela e o acordo está feito já está tudo pronto se você me diz padilha das almas eu estou te pedindo isso em troca eu vou te dar isso quando você me der aquilo você já pode falar dona padilha das almas estou te pagando e pronto o nosso trabalho o nosso contato por enquanto está encerrado quando precisar novamente eu lhe chamo e está certo não vou ficar no pé de ninguém porque eu não preciso porque toda hora tem uma alma me chamando então tem trabalho para todo mundo quem fica ali sugando a pessoa é espírito baixinho não de estatura mas de vibração é dona das almas tem algumas mulheres falando sobre amor próprio como aprender a se gostar sozinha tem pessoas tem mulheres falando sobre vazio imenso minha família Valeria Tavares 5 do 12 de 95 quando vou alcançar o meu amor próprio não aguento mais é um vazio imenso muitas mulheres sofrendo com isso a primeira coisa que você deve observar é o porquê deste vazio o que te causa este vazio você consegue identificar esse vazio as moças que estão acompanhando os moços também que estão me vendo através das modernidades o que te causa esse vazio você consegue procurar eu vou lhe dizer uma coisa que é pra você voltar na tua infância você se recorda de quando você era criança e você ainda engatinhando ou até menor quando você queria algo você você ficava grudada na barra da saia da sua mãe grudada na barra da saia do seu pai ou de qualquer outra figura adulta pedindo chorando implorando ou por comida ou por um brinquedo ou por alguma coisa que quando você era criança você tinha esta memória quando você é criança a primeira coisa que você observa em um adulto que significa uma pessoa de autoridade e que pode ser tanto bom pra você quanto mal pra você é a forma com que esse adulto fala com você se quando você é criança titiquinha você tendia a olhar para um adulto observando que somente ele ou ela poderia te dar aquilo que você quer e pra isso você tinha que implorar quando você era criança porque esse adulto ou essa pessoa responsável não olhava para as suas necessidades por isso que você não possui amor próprio e vive implorando eu trabalho com muitas crianças que recolho que faço a passagem que ajudo no trânsito que são crianças que se comportam assim na espiritualidade que quando vê uma figura espiritual adulta já loco gruda e muitas dessas crianças sofrem muitas violências algumas que desencarnam infelizmente é uma das situações mais tristes que você pode encontrar então quando você busca por autoestima você primeiro precisa identificar onde está essa perda onde está esse vazio e esse eco que foi deixado como você terá autoestima se quem deveria te elogiar quando você precisava de elogio nunca te elogiava como você vai ter autoestima se quando você fazia algo bem feito ninguém te parabenizava como você terá autoestima se sempre outra pessoa era melhor do que você ou fazia melhor ou era mais bonita ou era mais bonito e muitas vezes você precisa separar o você do outro para conseguir se encontrar por que que muitas pessoas quando começam a conversar com pombagira sente um certo desconforto tanto homem quanto mulher por que que as mulheres muitas vezes gostam de falar mais com os exus do que com as pombagiras porque nós externalizamos aquilo que você precisa compreender e entender e aquilo que você precisa compreender e entender te gera um desconforto então você se sente desconfortável por isso que muitas pessoas criticam pombagira porque nós rimos da altura que queremos nós dançamos como queremos nos vestimos de vermelho de preto de rosa de amarelo de branco botamos rosas no cabelo usamos a quantidade de acessórios que queremos o nosso batom é vermelho o nosso olho é escuro e não aceitamos ninguém colocar o dedo no nosso nariz e dizer o que temos ou não que fazer e não perdoamos hoje uma das coisas que mais matam mulheres hoje em dia é o fator perdoa ele você não deve perdoar se uma pessoa foi agressiva com você uma vez perdoar pra que vai fazer de novo perdoa e reza só se for pela alma do bem de teu fruto porque homem querer se passar de santo com pomba gira não vai dar certo por isso que inclusive muitas moças que trabalham com pomba giras continuam solteiras trabalho com pomba gira só arruma um homem sem vergonha então você precisa conversar com a sua pomba gira e dizer pra ela moça vem aqui ou você trabalha direito ou você olha direito pelo meu caminho ou por que que estou te servindo ou por que que estou te agraciando ai mas eu tenho medo da minha pomba gira se voltar contra mim se ela só coloca perna de calça falso na sua vida o que que você vai querer com uma pomba gira dessa me conte o que que você vai querer com uma moça dessa por que quem trabalha comigo quem trabalha com pomba gira quando vê a pessoa não presta fala a pessoa não presta vai te dar dor de cabeça você quer ir quero foi avisada depois não venha me culpar por que porque eu também não vou ficar tirando tudo que atrás do caminho da pessoa então se você cultua pomba gira e você não tá tendo nada não tem um trabalho não tem um carro não tem uma casa não tem um bom emprego não ganha salário bom não tem algo bom para a sua casa não tem um namorado bom não tem um marido bom não tem uma esposa boa namorada boa algo tá errado alguma coisa não está dando certo e aí é a hora de você chegar para ela e conversar com ela o que está acontecendo te dou bebida te dou cigarro te dou perfume te dou acessório e você só bota traste no meu caminho não vou começar a falar com outra simples assim e muitas pessoas falam ah eu faço tudo isso e ela não me ajuda troca chega para ela e fala olha moça ou você muda o jeito de me ajudar ou te deixo estar em champanhe por quê? porque você vai ficar apenas dando e não vai receber nada? de que adianta? Ombajira é materialista Exu é materialista qualquer entidade é materialista criança é materialista fala para uma criança que vai dar um bolo para ela ou para ele se for uma criança que está realmente muito bem firmada ele vai correr mundo e vai lhe ajudar por quê? porque ele quer o guaraná porque ele quer o bolo ele quer o brinquedo vai corrigir não é um desafio você não está afrontando você chega com muito respeito e diga para sua moça moça eu sempre te dou do bom e do melhor conforme a minha condição se eu te dou do bom e do melhor e eu não tenho nada em troca como podemos resolver isso? entende? vou parar de servir por quê? para quê? você devota a sua vida a uma pombagira? se você está devotando a sua vida a uma pombagira ou qualquer outro guia e você não está tendo nenhum retorno da parte espiritual você também pode pedir para um santo se é só você que vai dar não não é bem por aí mas também as pessoas tem livre-arbítrio né? de que? por exemplo está mostrando que aquele não é o caminho mas a pessoa está escolhendo um outro caminho e vem falar que a espiritualidade não faz direito já vi muitos casos inclusive aqui a espiritualidade ela sempre vai te falar o seguinte ela não vai falar porque muitas pessoas não conseguem escutar ela vai te mostrar você pede um rapaz uma moça para você e esse rapaz e essa moça só te faz sofrer a entidade está te mostrando às vezes eu trabalho e digo o seguinte chego para a moça e falo esta pessoa não presta ah, mas eu quero não presta mas eu quero eu fico ali muito tranquila esperando a moça chegar e dizer assim dona Padilha cansei cansei agora eu quero um homem de verdade homem poderoso do meu lado aí vou mexer meus pauzinhos ou o rapaz também chega e diz cansei dona Padilha quero um homem poderoso quero uma mulher poderosa vou também fazer os caminhos porque entidade não muda caráter de ninguém caráter é caráter caráter não se muda a pessoa não está mau caráter mas ela é mau caráter a pessoa não está infiel mas ele é infiel então é isso às vezes você quer um trabalho esse trabalho vai poder machucar você vai fazer algo para você que não vai ser bom para você você vai sofrer algum tipo de intimidação nesse trabalho troca-se de trabalho mas eu perdi você que não sabe o que vinha no teu caminho depois quantas moças às vezes chega eu quero continuar com o meu marido o marido era agressivo não sabe que eu tirei ele do caminho dela porque hoje ela poderia estar lá nos meus domínios ou às vezes batia no filho ou na filha você fez a separação porque hoje qualquer um poderia estar nos domínios das almas então você acha que você sabe o que você quer mas muitas pessoas não sabem o que nós enxergamos por isso digo se você vai trabalhar com espiritualidade prepare-se para ficar sozinho ou sozinha porque muita gente vai sair do seu caminho é verdade você vai contar no dedo de uma mão e olhe lá quem vai ficar do teu lado por isso que homens de todas as religiões e de todos os cargos tem medo de mulher que começa a trabalhar com pomba gira por isso que muitos não querem pomba gira na sua casa por quê porque se a gente ver algo errado nós derrubamos cansamos de dizer sobre a minha menina como o marido dela não valia um centavo não é verdade ai dele se aprontar alguma coisa e ele sabe muito bem disso morre de medo da gente da mulambo mulambo já deu muitas rasteiras já afogou ele sabe dessa história que mulambo afogou ele no seco e olha que ele nem estava traindo ele só duvidou de uma palavra de mulambo ele disse o seguinte que a minha moça estava trabalhando com mulambo e que a minha moça não estava bem incorporada com mulambo e mulambo disse nunca duvide nem de mim nem de minha criança ele acordou sufocando ele acordou como se ele estivesse dentro de uma banheira de água quase morreu coitado porque ela disse eu estava lá e quando isso aconteceu na hora que aconteceu ele pediu desculpa não pediu? foi pediu desculpa para mulambo e ainda por cima deu um presente para ela belíssimo uma taça de cristal belíssimo para fazer as pazes com ela porque também ele não é bobo na hora que ele engasgou ele falou duvidei e duvidei errado duvidou errado e mulambo foi cobrar na hora por incrível que pareça não foi nem um dia ou dois depois foi no mesmo dia na padilha das almas tem gente perguntando com relação ao profissional a empresa o que que pode uma pombagira a senhora ajudar dentro da empresa para prosperar o que pode ser oferecido ou feito o que a senhora falou que não pode mas pode só ser uma vela no local dentro do local o que você pode fazer você pode chamar uma entidade de pombagira para te atrair prosperidade você pode fazer um acordo com ela todos os meses você vai dar uma sidra se ela te abrir portas se ela te trazer clientes bons se ela te trouxer fartura prosperidade para o seu negócio eu vou lhe dar uma sidra e você pode fazer isso eu preciso deste dia eu preciso destes meses eu preciso deste ano você pode chegar para mim e dizer dona Maria Padilha das almas a senhora pode acompanhar o meu negócio por três anos por três meses por três semanas e todos os meses retiro do meu faturamento uma cigarrilha uma vela um perfume e você pode fazer um altar você pode dar uma sidra abre coloca ali uma taça fala essa aqui é a minha paga essa aqui é a paga do meu acordo com a senhora não precisa ser encruzilhada não não para com isso não adianta se você vai até uma encruzilhada e deixa lá o que pode acontecer é você estragar a sua vida encruzilhada cemitério cruzeiro não é lugar de você ir se você não conhece os domínios você não conhece a força de quem vai trabalhar para você por quê? por exemplo minha moça sabe quando eu estou chegando ela conhece a minha energia ela conhece a energia de um outro guia se qualquer energia quer se penetrar ali dentro daquele trabalho o que vai acontecer ela vai saber que não é quem não tem esse domínio quando chegar qualquer energia você vai achar que é e tem uma moça que perguntou se pode tomar junto numa outra taça não 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 o que é meu é meu o que é seu é seu se você quer beber comigo tenha uma para você inclusive presentes né sim porém dar uma pombagira é dela não pode usar se você me dá um presente é meu não te pertence quando você quiser me chamar você abre borrifa e me chama se você quer algo de pombagira para você usar você leva até um determinado lugar para uma pombagira cruzar para te dar aquele poder que você deseja mas se você dá um perfume para uma pombagira é dela ah mas ela não vai usar quando você precisar ter contato com ela é só você borrifar o perfume que ela vem o que é dela é dela não é seu entende? então não pode se você quiser servir uma cidra para a pombagira e ter uma outra para você você pode duas cidras duas taças sim 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 mesma coisa acessório mesma coisa anéis exceto se o guia deu para você ou se está cruzado entende? posso fazer outra pergunta? sim para pedir um amor da mesma forma também tem gente falando reconciliação pode estar fazendo isso dentro de casa enfim está bem explicado o que você precisa prestar atenção é nas palavras que você usa por quê? por exemplo aqui existe um trabalho que está feito para outras pessoas cada pessoa pediu cada pessoa pagou escreveu aquilo que deseja e a minha moça bota na oferenda que foi feito para a pessoa e então ela diz essa pessoa quer isso ela faz a prece só que ela pode falar o que ela deseja porque ela tem firmeza e ela sabe quem é o guia que pode trabalhar com aquela determinada energia com aquela determinada força com aquele determinado pedido sem prejudicar ela o que acontece muitas vezes é que a pessoa oferece algo em casa e diz o seguinte traga esta pessoa amarrada selada ajoelhando sem comer sem beber só pensando em mim você não sabe com que espírito você está se conectando e aí esse espírito pode fazer isso pode prejudicar você pode prejudicar a pessoa pode prejudicar tudo por quê? porque você não tem domínio porque você não tem um espírito que trabalha para você nessa linhagem aí traz a pessoa a pessoa não aguenta não ela fica 24 horas no pé não e a pessoa adoece adoece é porque você acha que é bom uma pessoa assim no teu pé não é não mas não é o descarte da champanhe e se for acender uma vela acende aonde? você pode acender em qualquer lugar da sua casa pode acender de dentro pode acender de fora não tem importância vai conforme o teu coração se você não se sente confortável em acender dentro de casa pode acender de fora até você pegar confiança a confiança é importante não adianta você acender uma vela dentro da sua casa e ter medo pode acender no chão pode acender no chão sim também não tem importância em qualquer dia porque você vai precisar em qualquer horário em qualquer hora espírito trabalha em qualquer hora às vezes você está passando por uma angústia muito grande naquele momento você pode acender uma vela pedir pra que esse espírito esteja te fazendo companhia ficar com você ficar com você acariciar teu coração acariciar tua cabeça fazer companhia pra você naquele momento pra não deixar você fazer uma besteira ou pra não deixar você ter uma atitude que você não deveria ter ou pra não deixar você sofrendo porque às vezes a pessoa entra em uma crise de choro não para de chorar aí chama a nossa força e vamos até lá vamos colocando energia encaminhando energia até a pessoa parar até o coração ficar curado ou cicatrizado naquele momento pra que a pessoa possa ou dormir ou fazer as suas coisas que tem que fazer e o descarte da champanhe deixa quanto tempo e depois descarta onde? você pode apenas agradecer deixa ali por um tempinho e depois pode descartar na água naquele negócio que que liga sai água sim e se for uma vela alguma coisa pode ser no lixo não precisa ficar jogando em determinados lugares obrigada vamos ver a senhora pode falar sobre a menina da porta do cabaré menina da porta do cabaré qual a menina da porta do cabaré a Maria Padilha menina porta do cabaré é a pombagira dela que ela conhece só que ela não acha nada sobre sobre essa pombagira existem muitas pombagira menina do cabaré não é da porta do cabaré é menina do cabaré o que acontece quando uma entidade não te conta a história dela é porque não é pra você saber a história dela e às vezes coloca na internet tem tanta barbaridade tanta coisa errada às vezes você acredita que a sua entidade é uma determinada entidade e não vai ser por isso que muitas entidades não contam a história mas existem motivos para isso não é porque a história da entidade às vezes a entidade é uma pessoa maravilhosa mas todo mundo quer trabalhar com médicos advogados juízes soldados guerreiros reis príncipes e aí muitos nem contam a sua história como você dá crédito para uma pessoa que não tem poder na sua concepção se você é uma pessoa preconceituosa por exemplo como você aceitaria por exemplo trabalhar com um exu que muitas vezes pode ter sido um exu que gostava de outros rapazes como você vê isso existe isso existe assim como também existem pombagiras que também gostam de outras meninas gostam de outras mulheres se você é uma pessoa preconceituosa como ela ou como ele vai te contar essa história existem eixos e pombagiras que foram pobres como vai te contar a história a jéssica paixão oi sou nova nesse mundo normalmente na pombagira gostaria de saber se irapuã voltará para mim estou desesperada fui muito humilhada por ele mas eu ainda o amo a senhora pode me ajudar se você ama uma pessoa que te humilha você está completamente errada porque ele não vai deixar de te humilhar se você quiser fazer o papel ao contrário eu te ajudo se você quiser humilhar ele eu te ajudo mas só se depois você descartar ele por que que você vai querer um homem que te humilha mulher acabei de dizer que essa história de perdão não existe porque ele vai ficar bonzinho com você só quando ele quer te levar para as intimidades estou mentindo depois ele vai te tratar como um lixo de novo e aí você vai se sentir assim então descarta esse traste cuide de você belissimamente e arruma um homem melhor do que ele porque com certeza existe porque homem que humilha mulher não presta homem que humilha mulher nem deveria ter mulheres atrás dele deveria ser broxa e se eu pudesse eu cortava todas as ligações para subir não subia nunca mais o inverso o que homem sendo humilhado por mulher a mesma coisa a mesma coisa não existe essa humilhou maltratou nenhum ser humano merece ser maltratado humilhado merece ser destratado se você está com uma outra pessoa é para essa pessoa te tratar bem da melhor forma que ela ou que ele consegue destratou humilhou pisou agrediu seja com palavras seja com comportamento seja fisicamente descarta vire as tuas costas e vai embora porque você vai achar uma pessoa melhor e esquece o que te falam ah mas ele é assim mesmo ah mas ela é assim mesmo conversa para boi dormir isso não existe ou você quer ir para o meu reino melhor ir para o reino das amarguradas do que ir para o reino das pessoas que foram maltratadas porque existe o reino das amarguradas eu já disse para eles o que é o reino das amarguradas não a senhora não explicou o reino das amarguradas e dos amargurados são pessoas que morrem solteiras e solteiros que nunca está satisfeito com nada que nunca arruma o parceiro ou a parceira certa exigentes demais exigentes demais pede coisas impossíveis demais e aí desencarnam e vão para o vale dos amargurados e amarguradas existe esse vale assim como existem outros esse é o que eu posso dizer por enquanto mas também não é por causa disso que vai aceitar tudo não não estou dizendo isso estou falando de pessoas que possuem exigências muito grandes passam uma vida inteira querendo um príncipe do cavalo branco não existe isso eu posso trabalhar pode tá certo eu vou fazer os trabalhos a senhora continua com eles quer encerrar o que a senhora prefere sim eu vou encerrar vou fazer agora os trabalhos para que possa entregar os meus trabalhos eu quero agradecer a todos agradecer muito cada um de vocês e digo o seguinte se você desejar a minha visita bem como a visita de minha egrégora hoje quando você for dormir você pode colocar um copo com água e você pode dizer o seguinte Maria Padilha das Almas hoje enquanto eu durmo faço uma limpeza no meu coração na minha alma na minha estima pode pedir para limpar aquilo que você está desejando e aí você pede para que isso seja colocado neste copo com água quando você acordar veja como está a sua água pegue o seu copo com a água e descarte fora pode colocar ali naquele negócio que vocês apertam o botão isso jogue toda a água ali e o copo você pode descartar também no lixo normal então se você desejar a minha limpeza essa noite estarei trabalhando e é só você pedir e fazer isso que eu ajudo vocês tá certo eu agradeço boa noite obrigada a todos que participaram da live nós vamos fazer mais uns trabalhos com a dona Padilha das Almas muito obrigada a todos tenham um ótimo sexta-feira e um ótimo final de semana gratidão boa noite boa noite para vocês também boa tarde ah sim boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.